Ô Duda, inclusive tem até essa pergunta que eu queria fazer se o Vini Júnior hoje é melhor que o Neymar, gente, na minha opinião o Neymar tecnicamente é melhor do que o Vini Júnior a Champions que o Neymar ganhou, ele jogou melhor do que o Vini jogou hoje, só que hoje o Neymar numa condição física que pra mim não tá igual ao que ele era muito longe inclusive e pegando o Vini, voando você, Duda, você acha que o Vini hoje é mais importante? Mais importante não é, vai mas melhor que o Neymar? Essa pergunta é muito pegar ratão, né é difícil, o cara tem que contextualizar a resposta, assim, tipo assim hoje, hoje eu escolheria o Vinícius Júnior, mas assim o que eu vi foi uma polêmica de um cara de São Paulo, né, o Nilson Cedar, que aí viralizou e tal agora, ele falou, ah, escolhe no Paro Ímpar agora, no Paro Ímpar eu escolheria o Neymar pra jogar no meu time, tu entende? agora, hoje eu entregaria ainda bem que os dois podem jogar juntos porque não tem nenhum problema os dois jogarem juntos que é super adaptável ainda mais quando o jogador é bom meu, tu, pode botar os dois cara, que os caras se viram a bola, a linguagem da bola ela fala por si não, 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 não sei lá, chinês eu jogava com o brasileiro porque não tem como se entender eu acho hoje o Vini tá jogando melhor, mas eu escolheria o Neymar é meio em cima do muro, assim não sei se você não, entendi, eu entendi eu concordo com você nisso aí realmente, você pega o Neymar ele é mais completo é um pouco mais técnico ele poderia ser melhor hoje do mundo, cara isso que eu falo ele poderia ser melhor do mundo o Vinícius Júnior ele de fato ele tá num momento maravilhoso mas eu acho que ele tem uma explosão e uma velocidade e uma troca de direção hoje mais rápida que o Neymar mas eu acho que o Neymar ele finaliza melhor com as duas pernas ele consegue jogar em três posições se tu quiser depende até de falso nove mas ele joga nas três tanto na direita quanto na esquerda pelo meio o Vinícius eu não vejo ele jogar em outra posição a não ser aberto no lado esquerdo o que não é ruim e quando tu prefere um tu não tá dizendo que o outro é ruim também mas de fato o Vinícius hoje tá num momento melhor que o Neymar mas se fosse pra escolher eu quero que eu jogue a temporada toda eu tentaria ajudar o Neymar a melhorar porque eu acho que ele tem mais mais talento e você Edmundo para o ir para aí não eu não tenho a menor dúvida de que o Neymar é mais talentoso em todos os sentidos tecnicamente finalização até em termos de força física ele só não é trabalhado para para ter mais velocidade para ter mais força mas o Vinícius Júnior tá tá focado as notícias que a gente tem dele é que o menino chega pra treinar depois almoça estuda no no centro de treinamento do do Real Madrid e a noite treina novamente com os profissionais que o que moram com ele lá que os acompanham que tem uma alimentação equilibrada então hoje hoje o Vinícius Júnior vai entregar mais do que o Neymar pelo foco mas eu ainda acredito que se a gente sonha em conquistar a Copa do Catar em 2022 passa muito mais pelo Neymar do que pelo Vinícius Júnior com certeza concordo plenamente e tem que torcer muito é o que eu falo eu sei que é difícil eu sei que ele tá numa fase você coloca hoje um bilhão de reais na minha conta eu não sei o que eu vou fazer ele é novo eu sei eu não sei é muito dinheiro rapidinho rapidinho vão te achar uma casa nova um carro novo um helicóptero mas o Edmundo não custa ele pegar só 3 meses pra treinar ele não precisa de muito ele não é todo mundo tá falando ah não mas é por causa da idade ele tá com 30 anos 30 anos é o auge físico ainda dá pra jogar é só treinar uns 3 meses pra Copa do Mundo até acho que ele vai fazer isso ele vai fazer ele vai fazer mas a Copa do Mundo pode mudar a vida dele essa Copa do Mundo pode mudar a vida dele pra sempre pra sempre com certeza acabar com com a Duda eu acho que ele tem vontade de fazer mas é toda essa polêmica que tá sendo criada é fica ou não no no Paris Saint-Germain vai ou não pro Newcastle tudo isso pode atrapalhar bastante entendeu é sabe o foco e e a e a determinação dele nesses próximos meses eu só tô falando de orelhada das notícias que eu entro pra ler na internet mas ele mesmo respondeu isso aí viu Edmundo do Newcastle aí falou que não que ele vai ficar no PSG e tal parece que ele foi sondado aí pra ir pro Newcastle não sei se seria uma boa pra ele nesse mas se o técnico porque eu vou vou estender um pouquinho é se eu fosse o presidente do 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 Paris Saint-Germain eu não contrataria o Messi embora eu 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 ame o futebol do Messi pra mim é dos que eu vi jogar depois do Zico do Maradona é o Messi melhor que todos eles melhor que o Cristiano Ronaldo melhor que o Neymar melhor que todos eles mas eu não não contrataria por quê? você contratou pelo pelo jogador que ele é e não porque você tinha necessidade do atleta era muito melhor ele investir esse dinheiro num centroavante ter um volante também o Mbappé como jogador de velocidade e o Neymar aquele aquele jogador que vinha por trás construindo as jogadas certeza certeza não contrataria o Sérgio Ramos todos craques todos maravilhosos mas tecnicamente não entregam mais como antes e você tem a obrigação de escalá-los então assim imagina-se se o presidente lá fez de tudo para manter o Mbappé e o Mbappé que é a conquista de uma Champions embora ele tenha sido campeão do mundo muito jovem a França é muito mais favorita do que o Brasil para a conquista agora em 2022 enfim mas imagina-se ele dar carta branca carta branca ao técnico é o Pochettino vai continuar não sabemos acho que não vamos supor que o técnico tenha carta branca para escalar quem ele quiser e no contexto o Neymar acaba sendo preterido vai para o banco de reserva qual seria a motivação dele para jogar a Copa do Mundo a gente tem que pensar nesse cenário porque é eu acho que tem muita gente que pagaria os 90 milhões de euros que o PSG pede por ele mas acho que pouca gente pagaria os 50 milhões de euros anuais que ele ganha do Paris Saint-Germain então imagina não é tão fácil a situação do Neymar para esse início de temporada 22 23 que antecede a Copa do Mundo e de repente ele por exemplo eu estava vendo de repente ele vai para o Liverpool falaram no Liverpool cara tu pegar um técnico como o Klopp nos teus ouvidos é diferente tu pegar um Pochettino sabe ele ia crescer como jogador também ele ia dar um respiro na carreira do cara um clube que de fato é vencedor eu acho que o PSG é uma construção pode ser que venha ser um gigante desculpa eu ainda não acho que o PSG seja um time gigante embora tenha conquistado todos os franceses possíveis e impossíveis mas tu vai para um clube como um Liverpool da vida como sei lá um City de novo busca essa motivação e ainda com alguém que vá te agregar a carreira seria muito bom para ele muito bom exatamente não eu concordo plenamente com vocês e é aquela coisa cara a gente fala às vezes porque eu vejo o Neymar muitas vezes com um pouco de mania de perseguição eu até acredito que tem muita gente que bata muito nele à toa muitas vezes porque em momentos que ele estava jogando muito as pessoas enchiam um pouco o saco dele e eu até defendi só que a gente o que a gente quer eu torço muito para a seleção brasileira ir bem na Copa do Mundo cara porque tem chance sim esse ano de ganhar mais que em 2018 na minha opinião acho que lógico a França está muito acima acho que a Alemanha até a Inglaterra está com um time bom tem umas equipes a Bélgica a Argentina está bem só que o Brasil consegue eu acho bater de frente com essas equipes principalmente se tiver o Neymar com um físico bom ali naquele momento então na verdade é mais uma torcida do que uma crítica entendeu entendeu a Bélgica a bélgica a bélgica a bélgica